Deus vai fazer uma coisa nova, diferente e grandiosa acontecer na sua vida sentimental. Deus vai fazer algo assim, sobrenatural, viu? O Senhor está mandando eu dizer que aqui dentro dessa live tem pessoas, que eu preciso te entregar algo que Deus ministrou sobre o meu coração. Então, escuta, viu? A confusão acabou. É isso aí que você está ouvindo. Deus está me revelando. A confusão na tua área sentimental acabou, viu? Prepara o seu coração. Tem coisa grande e tremenda que vai acontecer. Deus me revelou. E eu vou dizer conforme Deus colocou no meu coração, viu? O amor da sua vida, viu? E essa pessoa, ela vai se posicionar. Você sabe do que papai está falando contigo. Tem gente aqui que você sabe quem é o amor da sua vida. Você sabe quem é que papai está falando, viu? Prepara o seu coração aí, viu? Eu vejo uma reaproximação depois de um posicionamento e de uma decisão. Uma decisão, uma decisão, aleluias, da pessoa para contigo, viu? Uma decisão da pessoa sobre você. Prepara o seu coração aí, nesse lugar, viu? Que a atitude de uma pessoa relacionada a você, viu? É, vai tirar, viu? Toda preocupação do teu coração vai tirar suspiro do teu coração. Eu sou mulher, eu sei. Eu sei quais são as coisas que deixam a gente, sabe? Suspirando, sonhando, viu? Escuta. É forte, viu? Prepara o seu coração aí, viu? Porque definitivamente, viu? Alguém vai se decidir e definitivamente você vai ver. Você vai ver que o posicionamento de uma pessoa, viu? Vai te alegrar demais. A maneira como uma pessoa vai se posicionar, vai te surpreender aí nesse lugar. Te prepara. Tem coisa que é de Deus e chegou a hora de acontecer na tua vida, viu? Tem coisa que é de Deus e chegou a hora de dar certo. E o Senhor falou comigo, viu? A atitude de alguém vai te alegrar demais. A atitude de alguém, gente, desculpa, tá? Porque eu ainda não me acostumei com essa posição do celular. É enrolada. Essa posição não é muito boa, não. Mas a gente tem que se acostumar, viu? E o Senhor falou comigo, a posição de uma pessoa. O posicionamento de uma pessoa, viu? Vai te alegrar. Você tá entendendo? O Senhor falou assim comigo, viu? Alguém vai se aproximar para revelar que o compromisso é para a vida toda. Que o compromisso é para a vida toda. E escuta, Deus, Deus, eu tô falando de Deus, tô falando dos homens, tô falando vontade do coração, tô falando de coisa normal não, viu? Deus não traz tropeço para a vida de ninguém, eu sou testemunha disso, viu? Eu sou testemunha disso, viu? Deus só traz honra para a vida dos seus filhos e das suas filhas. Tá recebendo esse negócio, viu? Deus está trazendo coisa boa. Porque treva, viu? Treva, Deus não traz. Talvez alguém diga assim, ah, mas eu tô passando por uma luta e Deus falou que foi Ele que colocou na minha vida. Não foi mesmo. Deus não vai trazer tropeço para o teu caminho. Deus traz bênção. A Bíblia diz que Salomão tinha umas mulheres que elas fizeram se desviar da presença de Deus. Meu filho, esse negócio. Salomão teve umas mulheres que elas fizeram ele se desviar. Mas não foi Deus que colocou no caminho dele, não. Foi Ele quem as escolheu. Deus não traz tropeço. Por que você está dizendo assim, missionário? Para você não se preocupar com o que está chegando. É o Senhor quem está trazendo. E outra coisa, se você tem dúvida, então Deus não está. Eita, entenda bem. Não entra em nada que o teu coração ou a tua mente, tu mulher de oração, tu homem de oração, tu não entra em nada. Aonde, sabe, o teu coração quer entrar, mas a tua cabeça diz que não, viu? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Mas eu vim aqui trazer algo de Deus. Deus fala assim, sim, é o amor da sua vida. É alguém que te ama verdadeiramente. Eu vejo amor. Eu vejo amor de ambas as partes. Eu vejo um negócio sadio. Eu vejo um negócio de Deus. Eu me lembro que, antes de eu casar com meu esposo, pareceu, sim, bonito, diferente, até com curso superior. Mas o Senhor dizia, esse tem aparência de que é, mas de não é. Ô, glória a Deus. Você está entendendo? Porque quando é de Deus, as coisas prosperam, andam, avançam. E o começo, viu? O começo é bom. Porém, o meio ainda é melhor do que o começo. E o fim ainda é melhor do que o começo e do que o meio. Porque tudo que Deus está, a tendência é cada dia ser melhor. Glória a Deus. Ontem, veio umas ovelhinhas, que de vez em quando vocês acham meu endereço, aí vocês passam para outro, que passam para outro, que passam para outro. Aqui na minha casa. E enquanto eu estava orando por elas, o meu esposo estava me ajudando, estava estendendo roupa, estava cuidando das coisas, elas ficaram olhando assim. Você sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que vivem de aparência. Viu? Tem muitas pessoas que dizem que vivem uma coisa, mas não vivem, vivem outra. Sorrir para esconder a vida atribulada que está vivendo. Viu? Aí vem a gente aqui dizendo que a vida da gente é aquilo que a gente está falando. Acredita, mas tem gente que, viu? Que quando vê, a certeza ainda é maior. Ficaram se olhando, ficaram observando. Por quê? Porque tudo que Deus dá para nós é bênção. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Prepara, a confusão acabou. Aleluia! Tem gente aqui dizendo, meu Deus, eu não aguento mais tanta confusão na minha vida. Aleluia! Eu não aguento mais tanta tribulação, tanta confusão na minha vida. Parece que quanto mais eu tento colocar as coisas no lugar, quanto mais eu tento me organizar, mais as coisas começam a desandar. Tem gente aqui que organiza de um lado e o negócio bagunça do outro. Viu? Mas escuta. Hoje Deus me trouxe para te dizer, prepara. Eu vejo uma reaproximação. Aleluia! Eu vejo alguém se aproximando. E a pessoa que Deus me revelou se aproximando de você, está entendendo o mistério? Aleluia! O Senhor me disse. É alguém que, viu? Que tem uma ligação muito forte com você. Viu? É alguém assim que você vai impactar. Prepara o seu coração. Você vai impactar aí dentro desse cenário. Eita, Deus! Tu vai impactar aí dentro desse lugar, viu? É de Deus esse negócio. Aleluia! É de Deus esse negócio para ti aí dentro, vaso. E pode se preparar. Pode se preparar porque, viu? A solidão acabou. A espera terminou. O fim chegou. Viu? Vai tomando posse que é teu. Eu leio os comentários de vocês, viu? E eu li um comentário de uma seguidora que falou assim, eu já estou preparada, missionária. E eu botei um coraçãozinho lá. Glória a Deus! Aleluia! Você também já está preparada? Como a minha seguidora que falou? Como a minha outra seguidora que falou? Aí eu estou. Viu? Eita, Deus! Pois, ó! Está chegando. Aleluia! Pois está chegando, viu? E o Senhor fala comigo que a comemoração será grande. Está recebendo esse negócio aí? Está chegando e o Senhor fala comigo que o negócio vai ser tremendo. É de Deus esse negócio aí. E é isso que Deus me revela. Eita, Espírito Santo de Deus! Aleluia! É de Deus esse negócio aí. Está entendendo o mistério? E é isso que Deus me revela. Viu? Te prepara aí nesse lugar. A vitória é tua. Manda eu te dizer o Senhor. Acabou o processo. Chegou ao fim a espera. Eita, Espírito Santo! Porque chegou a hora de eu entregar para você a vitória. Eita, Deus vivo, Deus de mistério. Chegou a hora de eu colocar e você sair. Aleluia! E você sair dessa tribulação. E você encerrar esse processo. O processo está terminando, viu? Deus fala muito forte ao meu coração. Aleluia! O processo está terminando. Viu? A luta pode ser grande, mas Deus fala desse jeito ao meu coração. Chegou ao fim. Viu? A luta pode ser grande, mas Deus fala muito forte ao meu coração. Chegou ao fim. A bênção é tua. Deus fala desse jeito é teu. Vai ter encontro marcante. Aleluia! Eita, Deus! Para que propósitos que já estão dentro do teu coração sejam totalmente confirmados, realizados pelo próprio Deus aí nesse lugar. Te prepara, viu? Vai ter encontro marcante. Vai ficar marcado na tua história. Tu vai dizer, meu Deus! Aquele encontro, aquele dia, viu? Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Aleluia! Mudou a minha história. E te prepara aí nesse lugar, porque grande vai ser a alegria do teu coração, viu? Deus manda te dizer assim. E nem adianta o inimigo querer se levantar. O inimigo querer criar uma confusão, porque Deus já entrou. Deus já entrou para te dar vitória. Eita, Deus! Sabe? Tem muito vaso aqui dizendo, meu Deus, como eu queria assim, sabe? Ter o olhar de rao X. Como eu queria assim, ó. Ter o olhar de rao X para enxergar algumas coisas. Para perceber alguns negócios, viu? Que está acontecendo assim na minha vida. Para eu poder saber como que as pessoas... Mas não te preocupa não, Vasco, com esse negócio não, viu? Não te preocupa com isso não, porque papai está mandando eu dizer para você que grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Viu? Deus está mandando eu dizer para você que grande vai ser a alegria do teu coração aí, viu? Tem processo que Deus fala comigo que parecia que era uma história repetitiva que só começou e o fim parece que não ia ter. Mas Deus está mandando eu te dizer. Tem processo que está encerrando porque chegou o momento de Deus te dar a vitória. Prepara o seu coração, prepara a sua estrutura, porque vai ter coisa grande a ir nesse lugar contigo. Viu? Prepara porque alguém não vai suportar segurar o sentimento que tem por você longe de você. Alguém não vai esconder a intenção até mesmo porque ele não quer. Não é a intenção de alguém esconder o que sente, mas a intenção da pessoa é revelar. Viu? A intenção da pessoa é falar. Porque ela quer o compromisso, ela quer firmar a história e ela quer criar algo novo com você nesse lugar. Aleluia! Ela quer criar algo novo com você nesse lugar. Algo responsável, maduro, diferente. Aleluia! Aleluia! Duradouro! Viu? Te prepara, viu? Te prepara porque Deus me revela firmeza. Firmeza nas decisões de uma pessoa. Firmeza nos propósitos de uma pessoa para contigo aí nesse lugar. para contigo aí nesse lugar. E o Senhor fala assim comigo. E Deus está mandando eu te dizer, tem coisa que você está desejosa de, viu? De ver acontecer. Tem coisa que você está desejando, esperando, e o Senhor diz, ei, a tua espera nesse lugar acabou, viu? A confusão aí, a tribulação, viu? Nesse, nesse cenário contigo, encerrou. Encerrou. E Deus fala muito claro ao meu coração. Grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Te prepara para ver coisa grande acontecendo contigo nesse lugar. Para ver coisa diferente acontecendo contigo nesse lugar. Deus está mandando eu dizer para você, viu? Tem coisa que vai acontecer contigo, e o Senhor me revela você numa alegria muito grande, viu? Diante de tudo que vai te acontecer, Deus me revela você numa alegria muito grande, viu? Por quê? Porque você está aguardando. Você está aguardando. Viu? Eita, Deus. Esta vitória com muita ansiedade. Vocês estão ouvindo a Penélope Quart no late. É raro. Raro. E ela está ali latindo, viu? Viu? Prepara aí o seu coração nesse teu cenário, viu? O Senhor está mandando dizer assim, viu? Tem coisa aí que... Tem processo aí que vai se encerrar. Vai se encerrar. Para poder você tomar posse da bênção, né? Tem propósito aí que vai terminar. Vai terminar. Para você poder tomar posse da tua vitória. É vitória, viu? Deus está dizendo para mim que tu vai tomar posse da vitória nesse lugar. E que grande vai ser a alegria do teu coração aí dentro. Grande vai ser a tua alegria. Algo está terminando. Algo está terminando no teu cenário. Viu? Por quê? Porque chegou a hora. Viu? Chegou a hora do... Viu? Da novidade de Deus acontecer na tua vida. Eu quero ler algo aqui para vocês em um dos livros que eu mais amo na Bíblia. Que é o livro de Cantares. Cantares, cânticos, né? De Salomão. Eu vou ler aqui no capítulo 5. O versículo 2 que diz assim. E eu dormia, mas o meu coração velava. E eis que a voz do meu amado que estava batendo, né? Que estava batendo. Abre-me, irmã minha, meu amor. Pomba minha, imaculada, imaculada minha. Porque a minha cabeça está cheia de ovalhos e os meus cabelos das gotas da noite. Eita, Deus. Escuta. Presta atenção nesse negócio. Esse aqui é o capítulo 5, 2 de Salomão. Capítulo 5, versículo 2. Se você quiser ler depois. Eu li só o versículo 2. Porque esse versículo tem a ver com aquilo que Deus me revelou. Viu? Escuta e vá. Muitas vezes... Viu? Tem coisa que passa dentro do teu coração. Que parece que... Viu? Não é coisa real. Tem coisa que parece que passa dentro do teu coração. E tu pensa assim. Meu Deus. Será que eu não estou ficando doida? Será que eu estou enxergando mais do que as outras pessoas? Não é verdade? Porque quem ora, muitas vezes... Muitas vezes não. Quem ora tem uma... Uma conexão diferente com Deus. Tem uma intimidade diferente com Deus. Porque para começar tem que ter fé para orar. E quem ora com fé, alcança e vive coisas diferentes. E o Senhor está me dizendo... Que tem gente aqui nessa live que tu já olhou para alguém e tu diz sim. É minha bênção. Mas foi Deus quem falou isso para tu. Não foi ninguém não. Viu? Você está entendendo? É minha bênção. E você tem perseverado. Porque Deus tem confirmado. E tem coisa que você tem guardado no profundo do teu coração. Entendeu? Porque tem gente que vai se escandalizar. Se você falar. Se você dizer. Né? Tem gente que não vai compreender isso, não. Vai levar para o outro lado. E Deus me revelou. Que tem coisa aí que Ele falou muito forte com você. Viu? Tem coisa aí que Deus confirmou muito forte com você. Muito forte mesmo. Viu? É escuta a vaso. Deus está dizendo aqui. Que Ele está confirmando aí. Viu? Propósito que você já olhou e você diz. Essa bênção é minha. Eu sempre falo para vocês. A maneira como Deus entregou as bênçãos na minha vida. Eu sempre gosto de falar para vocês. Viu? Por quê? Porque tem gente que diz que não tem profecia para casamento. Eu digo que tem. Se tem para todas as outras coisas. Por que não vai ter para casamento? Sendo que é algo... É uma área assim que... Onde Deus mais precisa agir. Porque é um emprego, minhas ovelhas. Você perde o emprego, você arruma outro. E a sua estrutura é a mesma. Casamento é uma coisa muito séria. A gente não pode ficar saindo de um e entrando no outro. Como se fosse uma profissão. Tem que ser um para a vida toda. Não é verdade? Tem que ser um para a vida toda. Viu? Essa é a intenção de todo homem, de toda mulher. Quando ele forma uma aliança, quando ele se casa. Escuta aí esse negócio. Deus está mandando eu dizer que tem pessoas aqui. Que tu só não fala... Tu só não fala de algumas coisas aí. Você está entendendo o negócio? Tu só não fala... Perdão, gente. Amor... Tu só... Perdão, gente. Tu só não fala de algumas coisas aí. É. Nada não. Pergunta para o Lele se o ar-condicionado está ligado. Tu só não fala de algumas coisas aí. Esse, amor. Tu só não fala de algumas coisas aí. Sim, eu li, Lele já ligou. Viu? Ele falou? Tu só não fala de algumas coisas aí. Deus me revela. Viu? Porque tem gente que não tem maturidade para entender. A intimidade que tu tem com Deus. E as coisas que Deus te revela. Viu? Mas eu vou te dizer uma coisa muito forte. E o Senhor está mandando te dizer. Prepara o teu coração. Porque Deus vai te honrar. Aleluias. Dentro disso. Viu? E a pessoa que Deus. Aleluias. Vai colocar do seu lado. Ela pode até não ter o mesmo nível de oração que tu tem. Mas ela vai ter a maturidade que tu tem. Para entender as coisas espirituais. Recebe esse negócio aí. Aleluias. Tem coisa aí que o Senhor fala muito forte comigo. Alguém vai, aleluias, agir de uma forma diferenciada contigo. Viu? Alguém vai agir diferente contigo. Eita, meu Deus. Você está entendendo? Porque o Senhor fala comigo. Tem coisa que tu guarda. Por causa de pessoas. Que tu sabe. Que não vai entender nada. Que se tu abrir a boca para falar, não vai entender nada. Mas o Senhor está me revelando. Deus, Ele te exaltando dentro desse cenário. Deus está me revelando. Ele te exaltando dentro desse cenário. Prepara o seu coração aí dentro desse lugar. Porque tem coisa grande. Que você orou. Papai confirmou. Chegando na tua vida. Viu? Tem coisa grande que você orou. E papai falou. É teu, eu vou te entregar. Eita, Espírito Santo. É teu e na tua vida eu vou colocar. Vai se preparando, viu? É tua essa vitória. É tua essa bênção, viu? Escuta. Deus fala aqui comigo. Uma situação está para se encerrar. Porque alguém sabe muito bem o que ela quer. Deus está me revelando os propósitos de uma pessoa para com você. Viu? Os propósitos dessa pessoa para com você vai ser claro e nítido. É o que o Senhor me diz. Não vai haver meias palavras, aleluias, mas alguém vai revelar tudo o que quer. Viu? Alguém vai revelar todas as intenções. Teu milagre está chegando nesse lugar. Viu? Tua honra está chegando nesse lugar. Eu vejo uma mudança muito grande na tua vida. Viu? Aleluia, que vai causar muita alegria. Vai causar muita alegria. O Senhor está me revelando. Eu vejo uma mudança tremenda que vai trazer muita alegria para o teu coração aí dentro desse lugar. Me revela o Espírito Santo de Deus. Viu? Tem coisa. Viu? Tem coisa que Deus vai encerrar. Aleluia. Te prepara. Alguém vai revelar todo o sentimento que ele tem. E o Senhor fala comigo. Viu? E alguém vai te mostrar qual é o projeto dele envolvendo você. Viu? Qual é o projeto dele para vocês dois aí nesse lugar? Quais são as intenções dele para vocês dois aí nesse lugar? Deus está me dizendo que tua alma vai se alegrar aí dentro. Porque tem coisa que vai se concluir. Vai se concluir. E você vai sair da posição na qual você está. Viu? Deus me revela que você vai sair da posição que você está. Eita, Espírito Santo. Viu? Esta prova está chegando ao fim. O Senhor me revelou. Viu? Porque alguém vai revelar toda a intenção dela. E o Senhor me diz. E o Senhor me diz. E o Senhor me revelou. Porque você está aguardando esta vitória. Você está aguardando esta bênção. E o Senhor me revelou. Grande vai ser a alegria do seu coração nesse lugar. Amém? Minhas ovelhas, deixem o like de vocês. Viu? Deixe o like. O joinha, né? Para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom. Porque está acontecendo até de pessoas estarem na live. E automaticamente, sem a pessoa fazer nada, a pessoa sai. Às vezes vai parar na live de outra pessoa. Aí a pessoa tem que voltar de novo. E eu gostaria até que as minhas ovelhas, que está acontecendo isso com você. Ou que já aconteceu alguma vez. Que você deixe aqui um comentário sobre isso. Faça um comentário sobre isso. Que eu vou tirar um print. Porque o YouTube vai analisar para ver o que está acontecendo. E eles vão resolver o problema. Amém? E não fique com essa palavra só para você. Compartilhe ela com alguém. Aleluia. Que eu sei que ela vai ser benção na vida de outra pessoa. Assim como está sendo na sua. Viu? E prepare o seu coração aí, viu? Eita, Deus. Porque tem coisa que é muito forte. Viu? O Senhor fala assim, olha. Alguém vai falar. De um assunto com você. Que você está assim, ó. Viu? Desejando ver este assunto ser tratado. Viu? Aleluia. Alguém vai falar de algo. Que o Senhor fala comigo que você está desejando. Desejando mesmo. Que todo este assunto seja tratado. Seja tratado aí. E prepare o seu coração. Aleluias. Porque este assunto vai ser. Vai ser resolvido. Amém? O Senhor fala comigo. Que grande vai ser a alegria do teu coração. Porque isso vai terminar em honra. Este assunto vai terminar em honra aí com você. Viu? O Senhor manda te dizer assim. Olha, tu queria tanto. Viu? Porque isso está empatando a tua vida. Viu? Deus está me dizendo que isso está empatando a tua vida. Mas, isso vai ser resolvido. E o teu coração vai se alegrar. Vejo algo que está chegando ao fim. Viu? E o fim vai ser bom. Pode até ter demorado. Porque o nosso calendário não é o calendário de Jeová. Viu? Mas vai ser resolvido de vez. Aleluias. E você vai sair com a tua vitória na mão. No meio disso tudo. Viu? Prepara o seu coração. Deus está colocando. Viu? Uma grande vitória na tua mão. Viu? Através de uma situação. Que você estava desejando muito. Viu? Esta situação terminar. Através de uma situação que você estava aguardando. Viu? Deus. Aleluia. Deus agiu por você. Porque você... Você já tinha ido. Sabe quando a gente vai... Até aonde... Você já tinha ido até onde você podia. Aleluia. Né? Aí agora é o Senhor. E Deus está me mostrando. Pode tomar posse. Porque eu vejo um assunto. Que vai... Aleluia. Ser resolvido. E uma vitória. Aleluia. Que vai acontecer. Viu? O milagre é teu. O milagre é teu. Aleluia. Manda te dizer o Senhor. Eita Deus. Viu? Deus fala assim comigo. Viu? Teve muita confusão. Deus fala assim comigo. Eita. Viu? Tem gente aqui que... Viu? Como teve confusão aí. Né? Pra tu não... Pra tu não ver tua vitória. Sabe quando Deus fala que uma benção é nossa. Viu? A gente confia e espera. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Vai ter confusão. Vai ter embaraço. O inimigo vai querer de alguma forma. Confundir você. Mas o Senhor tá mandando te dizer. Tem confusão que tá sendo lançada por terra. Viu? Aleluia. E tem coisa que tá sendo alinhada. Tem coisa que tá sendo alinhada. Pra tu ser honrada aí dentro desse cenário. Tem coisa que tá sendo colocada num alinhamento. Pra você ser honrada. De maneira poderosa. A honra é tua, viu? Deus está vendo tudo. Viu? Tudo que tá acontecendo. Viu? Para dificultar. E o Senhor tá mandando te dizer. Eu vou descer nessa situação. Eu vou descer nesse negócio pra te honrar. Eu vou descer no meio disso tudo. Pra exaltar você nesse lugar. Vou descer e vou te exaltar. E tu vai saber, filha. Viu? Tu vai saber, filha, que eu sou... Que eu sou Deus contigo aí dentro. Deus tá mandando dizer desse jeito. Viu? Tu vai saber que eu sou Deus contigo aí dentro. Aleluia. Pode preparar o teu coração aí. Porque Deus tá mandando eu te dizer. Tu vai saber que eu sou Deus contigo aí dentro. Viu? Porque tem coisa que... Que estava tão enrolada. Viu? Que você estava lutando de todos os jeitos, mas chegou a hora de você saltar de alegria. Viu? Eu vejo uma reaproximação. Viu? De alguém que não quer perder mais tempo. De alguém que não quer mais ficar esperando por algo que ele tem certeza. Que ele tem certeza que é o que ele quer. Viu? Alguém tem certeza dos sentimentos, dos pensamentos e do propósito. E por isso, Deus me revela. A confusão caiu por terra. E alguém sabe o que quer. E por isso, vai haver uma reaproximação. Viu? Vai haver uma reaproximação entre você e entre essa pessoa. E o Senhor fala comigo. E ela está firme dentro daquilo que ela quer. Eita, Espírito Santo. Viu? Deus fala assim comigo. E a pessoa está certa daquilo que ela quer. Te prepara aí nesse lugar. Manda te dizer o Senhor. Viu? Te prepara aí nesse lugar. Porque a pessoa, ela sabe o que ela quer. Viu? E agora ela vai dizer pra você quais são os planos dela. Viu? Esteja pronta. Viu? Porque alguém vai querer ter uma conversa muito séria e muito importante com você nesse cenário. Viu? Aleluias. Alguém vai querer falar de um assunto muito sério. que é importante pra você e pra ela também. Viu? Acabou a espera. Grande vai ser a tua honra dentro desse cenário. Quem pensou que esperar é coisa de gente boba? Porque tem gente que fala assim, menino, isso é coisa de besta. Tu quer? Corre atrás, viu? Vai ficar chocado quando vê Deus trazendo o que o povo corre atrás até você. Viu? Você tá entendendo? Quem não tem Deus, corre atrás. Quem tem Deus, corre pros pés de Deus. Viu? E Deus corre atrás daquilo que é teu e faz aquilo que é teu correr atrás de você. A palavra diz que os milagres acompanharem aqueles que creem. Viu? Eita, Deus. E Deus fala claramente ao meu coração. Teu milagre vai correr atrás de você. Porque ele sabe. Viu? Aleluias. Que, amém? Que você é a dona dessa bênção. Que você é a escolha que não tem como ser outra. Alguém vai dizer pra você assim, ó. Eu não quero, viu? Outra pessoa que não seja você. Viu? Aleluia. Alguém vai ser claro nas intenções. Alguém vai ser objetivo no que ele quer. É o que o Senhor está me revelando. E você vai se surpreender. E você vai se surpreender. Deus fala comigo assim, que você vai se surpreender, sim, com a tua vitória aí dentro desse lugar. Você vai se surpreender, sim, com a tua bênção aí nesse lugar. Manda te dizer ao Senhor. Preparas o teu coração. Porque tu vai se comemorar com uma grande vitória que vai te acontecer nesse lugar. É o que o Senhor está falando comigo. A bênção é tua. Viu? E tu vai se comemorar com ela aí. Eita, meu Deus. Te prepara para receber. Te prepara para tomar posse. Tem alguém de olho em você. Por quê? Porque as intenções dele, viu? São muito honrosas. São grandiosas. Viu? O amor da sua vida vai revelar. Aleluias. Viu? Todo o propósito que ele tem com você. Aguarda aí nesse lugar. Você dá conta? Não dou, não. Segura. Segura para que aconteça do jeitinho que o papai está revelando. A Bíblia, onde eu li aqui, viu? Eu dormia, mas o meu coração velava. Viu? E a voz do meu amor que estava batendo. Abre-me, amada minha, amor meu. Viu? Ele procurou ela. Viu? Eita, Deus. Aleluias. Viu? Te prepara. Te prepara. Porque o Senhor vai te entregar esta vitória debaixo de muita honra. Viu? O Senhor vai te entregar esta vitória debaixo de muita exaltação. Ele está me revelando. Grande vai ser a alegria do teu coração aí nesse lugar. Manda te dizer o Senhor. Eu vejo uma aproximação que vai trazer muita alegria para o teu coração. Eu vejo uma reaproximação que vai, aleluia, mudar o quadro que tu se encontra agora. Tem gente aqui, sabe que o Senhor diz assim comigo, que você está esperando, você está dizendo, meu Deus. Como é difícil a gente esperar, né, por quem está, viu, indeciso. Viu? Mas o Senhor fala assim ao meu coração. O posicionamento de alguém, viu, vai tirar você da fila de espera. O posicionamento de alguém vai mudar o que agora está acontecendo. Prepara para ser honrada. Prepara para receber o teu milagre. Eu sei que tem pessoas que estão sozinhas, acham bom estar sozinhas. Amém. Amém. Eu sei que tem pessoas que acham muito bom. Não, eu gosto da minha vida solteira. Eu gosto da minha vida sozinha. Eu me sinto bem. Eu estou tão bem assim. Mas eu sei que tem pessoas, viu, que estão esperando. Aleluias. Diante de Deus, pela vitória chegar. Viu? Eu sei que tem pessoas que estão esperando Deus te honrar nessa área. E o Senhor está me revelando. Grande vai ser a honra. Deus está me revelando. Grande vai ser a honra. Eita, o teu coração vai festejar diante daquilo que papai vai colocar nesse lugar. Deus me mostra. Aleluias. Deus fez uma grande festa. E é a festa da tua vitória. Aleluia. E é a festa da tua vitória. Viu? Deus me revela. Deus me revela que tem datas. E Ele fala assim. É a data da tua honra. É a data do teu milagre. Já vai recebendo. Já vai recebendo. Já vai tomando posse. E não esquece de me mandar o convite. Amém? Viu? Receba esse negócio aí. Deus está falando aqui. Deus está me revelando. E Deus está mandando eu dizer. É tão teu. É tão certo. Viu? É tão confirmado. Eita, meu Deus. Que já tem data. Já tem data marcada para você celebrar com a tua vitória. Já tem data marcada. Aleluia. Para você tomar posse. Aleluia. Oficializar o teu milagre. Amém? Oficializar o teu milagre. Me manda te dizer o Senhor. Receba esse negócio aí, Vás. E toma posse nesse negócio aí. Porque esse negócio é de Deus. Viu? Esperou, mas não vai esperar mais. Viu? Porque aquele que vai cumprir a promessa na tua vida. Aquele que é escolhido de Deus. Aquele que é enviado do trono de Deus para você. Está se aproximando. Está se aproximando. Viu? Aleluia. E a espera a qual tu está até agora. Deus me revela. É o fim. É o fim. Eita. Tem gente aqui que vai comemorar porque a espera a qual você está chegou ao fim. Manda te dizer o Senhor. E o Senhor me revela. Eita, vaso de mistério. Tu disposta a tua promessa aí nesse lugar. Você vai viver aquilo que você colocou no altar do Senhor. E você diz, Senhor, eu não conto para ninguém porque eu sei que as pessoas gostam de zombar da fé dos outros. E não sabe interpretar. Não sabe interpretar o sonho dos outros. Tem gente que zomba. E tem gente que diz, tu está se achando, né? Tu está se achando, né? Mas o Senhor me revelou. Tem gente aqui conversando com Deus assim, ó. E falando nos detalhes. Está tão confiante. Está tão certo da vitória. Que falou dos detalhes para o Senhor. Falou dos detalhes daquilo que você falou. Senhor, eu sei que tu está no negócio. Mas, ó. Deus me revela você detalhando coisa aí. E o Senhor diz, prepara-te. Eu sou Deus que confirma as minhas promessas. Eu confirmo aquilo que é meu. Nos detalhe para Satanás não te confundir. Eita, Espírito Santo. Te prepara, viu? Não vai ser a coisa errada, não. Viu? Não vai ser que nem um pé de alface que nasce de... É? Nasce num dia, no outro morreu. É algo de Deus. E Deus fala assim. Para que tu saibas que eu sou Deus. Que eu estou nesse negócio. Haverá coisas. Que ainda não houve. Aleluia. Haverá coisas que ainda não houve. E tu vai dizer, Deus está nisso. Porque tem coisa que eu não sabia. Eita. Deus está nisso. Porque tem coisa que eu não imaginava. E começou a acontecer. Sim. Você vai comemorar muito aí dentro desse cenário. Manda te dizer o Senhor, viu? A confirmação vai ser forte. Deus está falando para mim e te dizer. Vai ser grande o que vai acontecer. Eu já vejo coisa que veio para atrapalhar você. caindo por terra. Meu Deus. Aleluias. Minhas ovelhas não esqueçam de me ajudar. Viu? Com o seu like também. De fazer o comentário que eu pedi para vocês. Se vocês estão saindo da live involuntariamente. Sem querer. Se alguém... Como se fosse... Como se fosse assim... Alguém que tirasse você da live. Me ajuda. Porque isso está acontecendo demais aqui. Eu preciso relatar esse problema para o YouTube. Porque isso está fazendo o nosso canal ser prejudicado. Eu não sei se é alguém maldoso que está fazendo isso, né? Se é alguém maldoso, né? Se é um fake, um hater. Eu não sei. Ou se é um erro na plataforma. A gente ainda não sabe. Mas o YouTube tem ferramenta para descobrir essas coisas. Né? Mas vai ficando aí nesse negócio. Se você sair sem querer, você volta de novo. Amém? Aleluias. E toda vez que você sair sem querer, você manda uma reclamação para o YouTube. Tá bom? Você clica aí. Tem uma parte aí que você mesmo pode clicar e falar. Para o YouTube. Tá bom? Que isso está acontecendo. Viu? E recebe esse negócio aí sobre a tua vida. Aleluia. Recebe esse negócio aí sobre a tua vida. Deus está mandando eu dizer que aqui dentro dessa live tem pessoas. Que tu está pensando uma coisa. Deus me revela o teu coração ansioso. Escuta aí. Deus me revela o teu coração ansioso. A respeito de um assunto. E você está dizendo assim. Tem tanta gente aqui dentro dessa live. Tem gente aqui dizendo. Eu não quero mais. Amém, minha amada. Amém. Amém. Se você não quer mais. Né? É aquilo que eu falei. Niu? Não é tudo na live que é para uma pessoa. Mas eu sei que... Né? Que tem pessoas aqui que é dona dessa palavra. Né? Fica só com aquilo que é para você. Aquilo que não é. É porque é para outra pessoa. Tá bom? E olha só. O Senhor fala assim comigo. Tem pessoas aqui dentro. E Deus diz assim para mim. Viu? Tem algo aí que você diz. Eu preciso dar resposta. Tem algo aí que você quer uma... Sabe? Uma resposta. Viu? Você quer uma resposta de Deus. Para poder se posicionar e dar uma resposta. E você não quer. Viu? É sair do alinhamento divino. Você não quer sair do posicionamento divino. Porque você já... Você já sofreu muito com escolhas. Sabe? Com escolhas que... Parecia que era de Deus. Mas que gerou assim duras consequências para você. E você... Agora você está muito... Vigilante. Você está agindo com muita cautela. E você está pedindo, sabe? Socorro. Você está pedindo orientação divina. Porque você está cansado. Deus me revelou aqui uma pessoa cansada. Viu? Das coisas não fluir. Viu? De você correr, correr atrás e as coisas não acontecer. Papai está mandando eu dizer para você. Viu? Que você pode ficar em paz. Que Deus vai trazer. Viu? Uma resposta para você aí. Que Deus vai trazer. Amém? Um direcionamento para você aí. Amém? E tem vitória que você quer tanto. Me revela o Espírito Santo. Tem bênção que você quer tanto. E o Senhor está me revelando. Sobre a tua vida a Ele colocando. Viu? Deus está me revelando. Ele te entregando essas bênçãos. Ele te entregando essas vitórias. Prepara o seu coração. Dentro desse cenário. Aleluia. Se prepara o teu coração aí. Tem coisa que é de Deus. Deus fala assim. Não temas. Não tenha medo. Porque eu sei o quanto que você já pagou o preço. E Deus Ele sabe que você é pessoa temente. Deus Ele sabe que você é pessoa sabe que... Que não vai fazer as coisas involuntariamente só porque você está querendo não. Deus sabe que você não é impulsivo. Você não é uma pessoa impulsiva. Você está entendendo o mistério? Posso falar uma coisa aqui? Deus fala comigo. Que tem coisa aí que você tem se culpado. Você tem que dizer assim. Senhor, eu sei que tem coisa que você sabe que você fez e você teve duras consequências. Sabe? Você pagou um preço muito alto. E o Senhor está me dizendo que você tem falado assim. Senhor, eu não quero errar novamente. Viu? Eu não quero ir novamente por esse caminho. Eu não quero ir novamente por esse caminho. E o Senhor me revelou, viu, Vasco? Aleluias. Que Deus vai te exaltar dentro desse cenário. Deus Ele me revelou. Que Ele vai te honrar dentro desse cenário. Preparas o teu coração, mãe. Porque Deus está me revelando que tem algo que é muito importante para você. E você está ansiosa. Deus me revela uma ansiedade. Mas não é uma ansiedade de alguém que não sabe o que está fazendo. Mas é a preocupação. Você não quer errar. Eu vou falar logo as coisas. Você está dizendo assim. Senhor, eu não quero quebrar minha cara. Eu não quero meter o pé pelas mãos. Eu quero fazer a coisa certa. Porque você já pagou preço. Por causa de atitudes que você fez de um jeito. E depois você viu que aquilo ali não estava dando certo. Você fez de um jeito. E você viu que aquilo ali não foi para frente. Presta atenção nessa palavra. Viu? Deus está segurando nas tuas mãos. Viu? E Deus está direcionando a tua mente. Deus não está direcionando o teu coração. Porque o nosso coração, ele é fonte de emoção. A nossa mente, ela é mais racional. Então, Deus, Ele trabalha mais dentro da nossa mente. Para que a gente tenha... Sabe? Para que a gente tenha firmeza. Para que a gente tenha firmeza para controlar as emoções do nosso coração. E o Senhor está me revelando. Que Ele está entrando dentro do seu... Sabe? Dentro da sua mente. Sim. Ele está lhe direcionando. Você não vai errar. Viu? Tem coisa aí... Escuta. Eu falo isso por experiência. Tem coisa que eu não fiz porque eu queria e nem porque eu achei que estava dando certo. Mas eu fiz achando... Sabe? Deixa eu ver como é que eu explico isso para você. Porque eu sei que você vai passar por isso. Tem coisa que Deus falou assim... Eu ia fazer de um jeito que Deus disse não. E eu tinha orado. E o Senhor disse... Faça desse jeito e nesse momento aqui. Até a hora Deus escolheu para me fazer. Até a hora Deus escolheu para me fazer. E olha... No meu ponto de vista... Porque a gente é humano... Eu falei... Meu Deus... Eu vou fazer porque Deus mandou. Eu fiz igual o Pedro. Olha, Senhor. Passei a noite pescando. Não deu certo. Voltei triste. Mas sobre a Tua Palavra... Eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Não pela minha vista. Eu não fui por vista. Eu fui por fé. Você está entendendo? E deu certo. Eu fiquei... Falei... Meu Deus do céu. Eu fiz isso aqui, Senhor. Só confiando em Ti. Porque... Pelos meus olhos mesmo... Eu não estava enxergando. Eu fui pela fé. E Deus está mandando eu dizer... Que aqui nessa live... Viu? Tem alguém que cansou. Viu? De... Das coisas não aconteceram. E o Senhor me revelou você buscando um direcionamento de Deus. Você buscando resposta de Deus. Para muita coisa aí que você quer ver dando certo. Para muita coisa aí que você quer ver indo para frente. Escuta o que eu tenho para te dizer. Deus... Deus... Amém. Vai falar com você... Vai falar com você... No nível... Muito profundo. Aleluias. Deus vai direcionar você... No nível assim, ó... Profundo. Profundo. Viu? E não se preocupa. E não se preocupa. Vai dar certo. Vai dar certo. Porque... Deus vai estar no controle. Amém? E Ele vai direcionar até os teus passos. E Ele está mandando eu dizer para você... Pode aquietar o teu coração. Que você vai se alegrar dentro desse cenário. Eita, Espírito Santo. Pode aquietar o teu coração. Porque Deus está me dizendo... Que você vai comemorar e muito aí dentro. Aleluias. O teu coração se alegrará... No meio disso. Com isso... O Senhor está dizendo aqui para mim. Não te preocupa. Viu? Porque tem coisa... Que Deus vai mostrar... Com nível de clareza. Vai falar abertamente contigo. E você vai... Obter essa vitória. Viu? E esse negócio que está acontecendo. Algumas coisas que estão acontecendo. Vão deixar de acontecer. Vai haver solução. Vai haver mudança. Te prepara, viu? Te prepara porque o Senhor vai te orientar dentro disso. Viu? Deus vai te orientar dentro disso. E Deus está me revelando o teu coração. Se alegrando. Se alegrando demais. Aleluia. A bênção é tua. Manda te dizer o Senhor. A bênção é tua. A alegria do teu coração vai ser grande. Viu? Deus está nisso. Deus está na frente. Tem coisa aí que Deus fala comigo. Não vou te deixar sozinha. Viu? Tem coisa aí que Deus fala comigo. Não. Você não vai... Aleluias. Resolver isso só. Viu? Você não vai pelejar dentro disso só. A minha mão vai te orientar. A minha mão vai te guiar. E vai ter uma grande vitória. A tua vitória será grandiosíssima. Manda te dizer o Senhor. Recebe esse negócio aí. Viu? Eu vejo Deus. Viu? Te ajudando a conquistar a vitória que você desejou demais. Viu? E que você estava. Viu? Colocando isso na presença de Deus. Com muita cautela. Com muita preocupação. Deus está vendo. Viu? Deus está vendo aí. Viu? E o Senhor está mandando eu te dizer. Não se preocupa. As escolhas que você vai fazer. Viu? Vai ser debaixo da minha orientação. As escolhas que você vai fazer. Viu? Vai ser eu na frente. Olha, tem coisa aí que Deus fala comigo. Que vai ser uma experiência diferente. Tem coisa aí que Deus fala comigo. Vai ser uma experiência nova. E o teu coração vai, ó, saltar de alegria. Viu? Te prepara, viu? Que grande vai ser a tua vitória dentro desse cenário. Grande vai ser a tua vitória aí dentro. Deus está falando comigo. Viu? E eu vejo você muito alegre. Porque o Senhor, viu? Vai fazer você chegar no lugar que você quer chegar. Tem coisa aí que Deus fala comigo. Que vai ser tão grandioso. Que você vai se espantar. Viu? Com como as coisas vão acontecer. Como as coisas vão se desenrolar. E como vai dar certo aquilo que está dando errado. Aleluias. Eu vejo uma preocupação caindo por terra. E a vitória te acontecendo dentro desse cenário. Prepara, viu? Essa tua preocupação com algumas coisas. Viu? Que você não está conseguindo resolver. Vai sair. Deus até me mostra, sabe? Portas abertas. Aleluia. Deus me mostra. Viu? Coisas que estão acontecendo. E causando preocupação. Sendo resolvida. Sendo resolvida aí nesse lugar. Haverá uma grande alegria. E você vai comemorar aí dentro. Deus fala desse jeito comigo. Haverá uma grande alegria. E você vai comemorar aí dentro desse cenário. Viu? É tua essa vitória. Deus manda te dizer. É tua esta vitória. Viu? Está entendendo? Tem um gigante. Tem um gigante que está, viu? Está sendo abatido. Viu? Tem um gigante que, viu? Lembra? O gigante de Davi. Sabe? Saiu do caminho dele. Saiu. Parece até que você não vai dar conta, né? Porque você está se achando pequena. Deus está me dizendo assim. Você está se achando menor. E quando você vê para isso daí. Quando você olha para isso daí. Você diz. Meu Deus. Meu Deus. Como é grande. Como é que eu vou fazer? E o Senhor fala assim. Eu sei que tu está olhando assim. Para a palma da tua mão. Tu está dizendo. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma pessoa aqui. E que eu possa, sabe? Pedir um socorro para ela. Viu? Mas escuta. Vai ser de uma forma milagrosa. Que Deus vai fazer o gigante. Sair do teu caminho. Viu? Vai ser de uma forma milagrosa. Que esse gigante vai ser abatido. O Senhor está mandando eu dizer para você, viu? Grande vai ser a tua vitória. Foram cinco pedras. Que Davi pegou. Viu? Que quem? Se eu e você estivéssemos lá. Nós iríamos dizer. Que negócio é esse? Que loucura é essa? Viu? Você está entendendo? Como assim? Cinco pedrinhas? Para um gigante desse tamanho. Mas não foram as pedras. Viu? Foi a palavra de Deus que estava sobre a boca de Davi. Viu? Que tirou aquele gigante do caminho dele. Que tirou aquele gigante da história dele. Escuta esse negócio aí. Deus está mandando eu dizer para você. Você vai comemorar dentro desse cenário. Porque aquilo que Deus vai fazer não é de ordem normal. É de ordem sobrenatural. Aquilo que Deus vai fazer, eita Deus de mistério, vai surpreender você. Vai surpreender você. Pode preparar o teu coração. Para ver o que a mão forte do Todo-Poderoso vai fazer. Para te exaltar nesse lugar. Deus vai fazer algo. Viu? Que vai fugir do normal. Vai ser assim, ó. Na ordem assim, ó. Do sobrenatural. Vai ser algo assim, ó. Que ninguém vai conseguir entender. Como que aconteceu? Deus. Mas não tinha como. Mas Deus falou para ele que era dele a vitória. Viu? Prepara que tem promessa para esse negócio aí, viu? Tem a agir de Deus para esse negócio aí. As coisas não vão ficar na posição que está. Viu? Haverá uma movimentação divina no teu cenário. Haverá uma movimentação divina em coisas relacionadas a você. Viu? Para poder as coisas acontecer. Para poder a coisa entrar no lugar. Para poder você ser exaltada. Ai, xerê, calaba, xerê, calaba, xerê. Prepara o teu coração, porque Deus vai te exaltar nesse cenário. Viu? Tem coisa que é para você. Aleluia. E o Senhor diz, é para você, é com você. Tem que ser você, não pode ser outro. Eu sei que você pagou o preço. Eu sei que você esperou em mim. E eu sei que não é fácil esperar. E eu vou te dar. Aleluia. Não tem como dar errado, porque Deus está no centro. Viu? Não tem como não acontecer, porque Deus já determinou. E Ele sabe que existe, aleluia, que existe muita oração cobrindo esse negócio. Que existe muita oração em cima dessa situação. Aleluia. E é vitória na certa. Deus está mandando eu te dizer. É vitória na certa. Deus te exaltará dentro disso. Viu, vaso? Deus te exaltará dentro disso. Ele está mandando eu te dizer para você. Eu vejo você honrada. Eita, Espírito Santo. Eu vejo você exaltada nisso daí. Viu? E te prepara. Porque Deus me revela você comemorando aí de virada. Aleluia. Você vai passar por uma virada dentro desse processo e vai comemorar com a tua vitória. Viu? O Senhor está mandando dizer assim. Aqueta-te neste lugar, porque eu já determinei a tua vitória e já decidi te honrar. Eita, Espírito Santo do Deus vivo. É vitória, viu? Viu? E o Senhor fala assim. Não tem como gigante ficar. Não tem como gigante ficar, não, filha. Não tem como gigante ficar, não, porque Deus já decidiu a tua honra. Viu? Eita, Deus. Já está determinado pelo Todo-Poderoso a tua vitória. E o Senhor está me revelando. Você dentro de um cenário. Viu? Levantando o troféu da vitória. Agora tem coisa aí que está tão difícil de acontecer. Mas Deus está mandando te dizer. Pode te preparar. Porque eu desci. Eu desci na causa. Viu? Deus está me revelando assim, ó. Está coberto de oração. Viu? Deus está me revelando assim a situação coberta de oração. E Deus diz, te prepara. Porque eu desci na causa. E tem gente que, viu? Tem gente aqui dentro dessa live. Deus está dizendo para mim. Tu vai comemorar nesse cenário. Tem gente aqui dentro dessa live. E Deus está dizendo para mim. Tu vai comemorar nesse cenário. Aleluia. Pode tomar posse. Porque é teu. Aleluia. E Deus já decidiu. É teu. E Deus já determinou. Eita, vaso. Que tem coisa na tua vida. Que Deus me revela. Aleluia. Viu? Tem coisa na tua vida que Deus me revela. Na palma da tua mão. Tem coisa na tua vida que Deus já me revela. Sobre a tua mão. Você está recebendo? É para você. Deus, ele fala assim. Eu estou vendo que tem coisa que está sendo injusta. Viu? Que está acontecendo. Só para fazer você chorar. Mas o Senhor coloca. O Senhor manda te dizer. Que ele vai colocar a mão. E eu vejo uma injustiça. Eu vejo uma injustiça caindo por terra. Deus está mandando eu te dizer. Viu? Tem coisa que ele enxergou. Viu? E uma decisão. Ele vai tomar. Viu? E ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça acontecer na tua causa. Aleluia. Te prepara. Porque o martelo do justo juiz. Aleluia. Bateu ao teu favor. Viu? Espere apenas alguns dias. Porque Deus já entrou na causa. E o Senhor me revela a palavra injustiça saindo do seu caminho. Eu vejo, viu? O martelo sendo batido. E o Senhor está mandando eu te dizer, viu? Em alguns dias. Em alguns dias uma grande vitória. Viu? Vai te acontecer. E o Senhor me diz assim e manda te dizer, me revela e me manda te dizer, foi muita injustiça que foi feita com você. Mas Deus manda te dizer, visitarei toda situação, viu? E visitarei pessoas por causa disso. Visitarei pessoas por causa disso. E haverá, viu? Haverá uma reviravolta ao teu favor. Te prepara. Te prepara que tem coisa. Que alguém vai rever. Tem coisa que alguém vai rever. Para te honrar. Tem coisa que alguém vai rever. Viu? Para que você, aleluia, receba a justiça divina aí dentro. Tome posse. Deus não deixará no anonimato. E ele está dizendo, em alguns dias, viu? Eu vou espantar você com o que eu vou fazer. Eu vi tudo o que fizeram. Eu vi tudo o que aconteceu. Viu? Eu vi a forma injusta que aconteceu. Mas eu vou fazer justiça. Isto não ficará no anonimato como algumas pessoas querem que fique. Viu? Isso não ficará ocultado como algumas pessoas querem que fique. Viu? O Senhor manda ele dizer assim. Viu? Os advogados da terra prometem uma coisa, mas muitas vezes não conseguem cumprir. Mas Deus promete e cumpre. E o Senhor manda ele dizer para você. Eu sou o teu advogado. Viu? E eu é quem estou entrando. E o meu Pai é o justo juiz que vai legislar para você. A vitória é tua. Deus me mostra situações aqui. E o Senhor fala desse jeito assim. Viu? Tem gente que vai saber que tu tem um Deus poderoso. Viu? E eu vejo gente atribulada, perturbada, perdendo o sono. Porque deu lugar para o inimigo. Viu? Deu lugar para o inimigo. Viu? Para poder, sabe? Para poder tirar a tua paz. Deu lugar para o inimigo. Viu? Para atribular você. E o Senhor diz. Vai se arrepender profundamente. Viu? Vai se arrepender profundamente. Viu? De ter tocado numa pessoa justa. Numa pessoa que não fez nada para merecer. Aleluia. Receber aquilo que recebeu da parte dessa pessoa. Deus fala comigo. Você não fez nada. Eita, Espírito Santo. Para receber. E o Senhor diz. Manda dizer assim. Pois tem gente que não consegue mais dormir. Viu? Por quê? Porque sabe do nível de injustiça que cometeu com você aí. E o Senhor fala assim. Tem gente que já sabe. Viu? Já sabe o que está acontecendo no cenário dele. É as consequências do que fez no seu. É as consequências do que fez contra você. Viu? O Senhor. Aleluias. Posso dizer. O Senhor já está tratando. E alguém já está sentindo. Viu? O que é mexer e fazer o mal para quem não merece. Para quem não fez nada por merecer. Para quem não fez nada por merecer. E Deus está me mostrando. Viu? Que uma pessoa. Viu? Que não. Você não pensa que essa pessoa virá. Você não pensa que essa pessoa vai quebrar o orgulho. Mas vai. Vai quebrar o orgulho. Porque está doendo. As consequências do mal que ela te fez. Está doendo. E ela está percebendo. Que vai doer ainda mais. Tem gente que já sentiu o que é. Viu? O mal que fez contra você. Ele já está sentindo. Que o efeito está sendo contrário. E o Senhor está mandando eu dizer para você. Viu? Está doendo. E a pessoa sabe. Que está doendo. É porque ela fez isso. E o Senhor está me revelando. Deus está me revelando uma pessoa se aproximando de você. Deus está me revelando uma aproximação de alguém. Viu? Que você, sabe? Você diz assim. Eu não sei nem como é que tem coragem. de ainda dirigir a palavra a mim. Depois do que fez. É porque. Viu? A cobrança de Deus já começou a doer. Viu? É porque pensou que não haveria consequências tão severas. E já está havendo. Viu? E esta pessoa. Viu? Ela vai sim. Ela vai ter coragem. De mandar uma mensagem. Viu? Querendo conversar com você. Meu Deus. Mas não aguenta nem olhar para a minha cara. Ninguém aguenta a cobrança de Deus. Nem faraó. Que era o rei do Egito. Aguentou. Nem faraó. Aguentou. E olha que o coração era duro. E o Senhor está me dizendo. Vai aguentar não. Vai aguentar não. Eu vejo alguém com. Sabe? Viu? Eu vejo alguém que vai vir. Mas que vai vir mesmo. O Senhor fala desse jeito ao meu coração. Olha só. Olha só o que Deus fala comigo. Para mim te dizer. Eu vejo alguém. Eu vou ser sincera. Nesse nível com você. Eu vou ser sincera. Que você não aguenta nem olhar para a cara dela. Você não aguenta. Porque o que fez com você passou dos limites e muito. Viu? O que fez com você foi terrível. E você assume. Porque você é sincera. Você não tem esse negócio de ficar dizendo assim. Ah. Ah não. Eu olho. Eu perdi. Não, não. Você não está aguentando nem olhar para a cara. Porque foi coisa pesada. Foi coisa pesada. Foi qualquer coisa não. E a pessoa sabe disso. Que você não quer nem saber. Conversa com ela. Que você não quer nem papo. Você não quer falar. Viu? Porque você sabe o que aconteceu. E Deus está mostrando para mim. Viu? A pessoa. Viu? Querendo falar com você. A pessoa querendo falar com você aí. Viu? Porque a cobrança lá está pesada. A cobrança lá não está fácil não. E o Senhor me revela uma aproximação. Vai ter aproximação aí. Deus fala desse jeito. Vai ter aproximação aí. Te prepara, viu? Te prepara aí nesse lugar. Viu? Porque algo, alguém pensou que ia cair no esquecimento. Não, vai ser tudo esquecido. Viu? Vida que segue. Viu? Mas Deus entrou. Deus entrou. E eu vejo uma situação sendo resolvida. Viu? Deus entrou e eu vejo o negócio sendo resolvido. Te prepara aí nesse lugar, viu? Deus está mandando te dizer. Te prepara aí, viu? Tem algo aí que você vai se surpreender com desenrolar. Deus fala desse. Tem algo aí que você vai se surpreender com desenrolar. Viu? Deus está quebrando o orgulho de uma pessoa que precisava tomar vergonha na cara por causa do que lhe fez. Sabe? Eita, Deus. Tem alguém, viu? Que o Senhor fala comigo. Vai se aproximar de você porque está doendo lá. E está doendo muito. A cobrança está sendo pesada. A consequência está sendo severa. Manda te dizer o Senhor. Viu? A justiça divina vai acontecer no teu cenário. A justiça divina vai acontecer no teu cenário. Amém? Você recebe essa palavra. Deus abençoe todas as minhas ovelhas. Você sabia que eu te amo demais? Pois eu te amo, viu, meu velhinha? Dorme com Deus, ó. Daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês.